Maluco Beleza O primeiro preliminar da Maria O primeiro preliminar da Maria Foi com o nosso convidado de hoje Que é o Cláudio Torres Gonzaga Palmas para ele Como é que foi o preliminar com a Maria? A clássica pergunta Foi bom para você? Foi, ela está tão satisfeita Eu quero ver o sorriso dela Nós temos que ver a linguagem corporal E a linguagem facial Neste caso, com esse sorriso não Isto é uma mulher satisfeita É uma mulher satisfeita Muito obrigado Maria Pela tua introdução Não há aqui nenhuma segunda intenção nesta palavra Porque ficámos a conhecer um pouco melhor O Cláudio Torres Gonzaga Já percebemos que é um ótimo conversador Uma belíssima energia É um nome incontornável no humor brasileiro Porque foi o responsável Tal como foi dito no preliminar da Maria Foi o responsável pelo primeiro espetáculo De stand-up comedy Com este nome no Brasil E com nomes que ainda hoje Seguem na comédia Exatamente Tu como é que hoje em dia Como é que tu te intitulas Para nós conseguimos definir O Cláudio Torres Gonzaga Para quem não conhece Que é português E que não conhece a tua obra O teu trabalho O Cláudio Torres Gonzaga é o quê? Eita Mas a pergunta é impossível É impossível Eu sou Na verdade Eu vivo de comédia E aí Dentro desse tipo de comédia Eu faço o stand-up Eu escrevo roteiros Eu escrevo Peças de teatro Mas o meu Vou dizer assim A minha ferramenta principal É o humor Então eu sou um humorista És um humorista Pronto Tu cur Dá para E estás aqui em Portugal Em digressão Já fizeste alguns espetáculos Sim, sim Já fiz alguns espetáculos Primeira vez em Portugal A fazer espetáculos Não, não, não Eu já faço Sei lá 2010 2006 Ah, tu já conheces Portugal Radovelmente Radovelmente Acabei por denunciar Sabem que eu não escondo isto Que eu não me preparo muito Nas entrevistas Eu gosto de ser surpreendido Portanto Não é provavelmente Uma novidade para ti Portugal Nem o público português Não, não, não Eu já fiz show Lisboa, Porto Coimbra Guimarães Vais conhecer Beja Beja É Beja que se diz Beja Tens de ser Beja Se vais ao Alentejo E dizer Obrigado, beja Nossa Eles vão beijar-te Não é uma ideia Não é uma ideia Sendo que no Porto A partir de determinada De determinada geografia De Portugal Eles já te beijam Sem tu beijos E tu já detectaste isso Não é? Estive em esmoriz Essa recepção maravilhosa Incrível Muito carinhosa mesmo Nós somos muito beijoqueiros Não somos Ou nem por isso Em relação ao brasileiro Somos mais ou menos beijoqueiros O que é que tu achas? É parecido Com o Rio de Janeiro Ah O Rio de Janeiro É mais parecido Tu até disseste ali em off Que o Rio de Janeiro E tu és carioca Digamos que se assemelha mais ao Porto Isso, isso E São Paulo será mais Lisboa Eu acho Eu acho Com todos os prós e os contras Com todas as características positivas e negativas de cada cidade As pessoas do Rio de Janeiro se assemelham muito com as pessoas do Porto Como assim? Falam Como é que são? São muito físicas São físicas São expansivas Estamos em sintonia Estamos em sintonia Olha, para estarmos bem em sintonia Vamos já aqui apresentar o primeiro patrocínio de hoje Nós temos o Lico 35 Se tu já conheces Portugal Presumo que já tenhas provado Já sim Pastel de nata Ou Pastel de Belém Pastel de Belém Sim, vocês chamam Pastel de Belém O Pastel de nata é o país todo Pastel de Belém tem que ser em Belém Lá, lá Mas quando eu venho aqui Eu vou lá direto Então presumo que tu gostes Gosto Eu acho que é o É o melhor bolo de sempre Que alguma vez o homem inventou O Pastel de nata Ou Pastel de Belém E há um licor Que é o Licor 35 Que é justamente O Licor de Pastel de nata E a Maria vai explicar O que é que é o Licor 35? Para quem ainda não sabe Como se houvesse alguém Que não soubesse O que é o Licor 35? O que é que é o Licor 35? Bom, o Licor 35 É um licor Alcoólico Pois, tem álcool Confere Que é Tem creme de pastel De nata Sabe? Sabe a creme de pastel de nata E pode ser Servido bem fresco Está pesquinha Está pesquinha E com uma pitada de canela Seria perfeito Eu vou Para Eu vou perguntar ao meu convidado Se quer canela Queres canela? Não, acho que eu vou Assim está bom Ok, eu também gosto de ser canela Por isso Licor35.pt É onde devem adquirir O vosso A vossa garrafinha Licor35 Que é ótima Malta A sério Se ainda não experimentaram Tem que experimentar Sendo que em breve Vamos ter uma garrafinha Maluco Beleza Vamos com certeza E vai ser muito bonita Já vimos o Vai ser melhoso Vai ser melhoso É verdade Por isso Creme de pastel de nata Licor35 É o que vocês também têm Que oferecer no Natal É mais excelente Para vender Natal Não é? É ótimo É bom oferecer aos meus tios todos Mas isso é porque tu tens Vai estar tudo bêbado Vai estar tudo bêbado em casa Há conta do Licor35 Por isso Licor35.pt Malta Adquirem Há receitas e coisas Há receitas É verdade Olha vamos aqui à prova Vamos aqui à prova Eu tenho que ver a reação Do Claudio ver isto Vamos a isto Vamos ver o que é que é Ser sincero Ser honesto e sincero Pois é É isso Não precisa dizer nada Você sabe quando eu vou lá Comer o pastel de Belém E eu só como um Então porquê? Porque Como é que é capaz De só comer um? Porquê? Eu só como um Porque Para ter que voltar Ah Eu falo assim Poxa, eu comi um só Vou ter que voltar E aí Tens uma desculpa Uma desculpa para voltar Tu deixaste lá Todos aqueles Que ainda tens de comer Exatamente Ah Tu esquecesse Tinha aqui mais 5 ou 6 para comer Lá terei que voltar Vou ter que voltar Então E assim Voltar do Brasil Então Você vê como eu gosto E eu tenho que voltar Propositadamente Muito obrigado ao Licor35 Pelo apoio incondicional Ao Maluco Beleza Já são uns parceiros Incontornáveis Do Maluco Beleza Grande parte do sucesso Do Licor35 Dito pelos próprios Também se deve ao Maluco Beleza E o contrário Também é verdade Portanto o inverso Ou seja O Maluco Beleza Existe também Por causa dos nossos Patrocinadores E neste caso Licor35 Têm sido parceiros Extraordinários Parceiros também São os nossos patronos E que têm perguntas Para ti Cláudio Vamos lá A primeira pergunta A primeira pergunta É do Pedro Santos E que Começa já com isto Boas aos dois Devido ao politicamente correto A temas sensíveis Como a polarização Política atual É mais difícil Fazer humor Atualmente É a pergunta do Pedro Santos É mais difícil É mais difícil Eu não sei como é que está Isso aqui em Portugal Mas no Brasil Existe uma coisa Que uma amiga Chamou Que eu achei o nome Muito apropriado Chamou de humor Humorfobia Pessoas humorfóbicas Humorfóbicas Há humorfobia no Brasil Humor provoca uma reação Muito grande De indignação E quando a coisa É só uma piada É só uma besteira E parece que eu acho Que o humorista É um alvo muito fácil Bater no humorista Que eventualmente Faz uma piada Um pouco acima do tom Ou não Isso é uma coisa Muito difícil Você dizer Não, isso é pesado Não foi demais Isso é completamente subjetivo Muito subjetivo Mas é muito fácil Ficar indignado Contra um humorista Muito fácil Bater no humorista Tu achas que o humorista É o novo bote expiatório Para todos os males do mundo? Pode ter certeza Sim É É uma reação muito forte Muito acima Do dano Que aquilo pode provocar Sabes que eu tive aqui Recentemente O Rafinha Bastos Sim Esse é o nosso E Ele sofreu na pele Como tu sabes Bem melhor do que eu As consequências Dessa humorfobia E essa hipersensibilidade E em conversa com ele Não é que eu tenha ficado Surpreendido Mas Mas foi um bocadinho inusitado Vá Da parte dele Ele dizer o seguinte A relação que ele tem Com a esquerda Sim Porque normalmente nós Associamos o humor Sempre à esquerda Não é? No Brasil e no mundo inteiro E ele Deixou escapar a ideia Que a esquerda Às vezes É muito mais A castradora do humor Do que a direita E que esta onda Do politicamente correto É muito de esquerda Não é? E eles policiam muito Os humoristas Que se esticam Não é? Que se esticam E que arriscam A ir para domínios Que oi Peraí Tu não podes falar mal Não podes dizer mal Não podes Concordas com esta ideia? Totalmente O que aconteceu Eu acho que a esquerda Quando começou a Saúde do politicamente correto A esquerda Não percebeu Que ela estava dando Ferramenta Para a direita Se apropriar disso Com o pensamento Conservador Sim Entendeu? Então isso foi Passou às pessoas Que na verdade Quando começou a saúde A onda do politicamente correto A direita se aproveitou Dessa situação Para fazer disso Uma bandeira também Uma bandeira Exato O que é quase paradoxal Exatamente Exatamente É incrível Já tiveste alguma piada Mais arriscada Não é E que tenha sofrido Consequências Olha Na verdade Não é a minha linha Não porque eu Não gosto Simplesmente por característica Eu não vou nessa zona Sim Nessa área Eu já tive reações De gente da plateia Que vieram reclamar comigo De alguma coisa ou outra E hoje eu sinto Que algumas piadas Eu penso duas vezes Antes de fazer Uh E isso é muito ruim Isso é a morte do artista Bom Cláudio Isso é muito ruim Muito ruim Tu autopolicias-te? É, sim Sim Eu comecei a sentir Que algumas coisas Eu não poderia fazer Algumas coisas Talvez eu não tivesse Fazer mesmo Porque Sei lá E policia Eu tenho que fazer Testa pergunta Mas porquê? Com receio De teres menos gente A ver no espetáculo? Com receio De teres um processo? Com receio Não, o processo Eu não tenho receio não O que eu receio Na verdade O que eu percebo Curiosamente É que Principalmente o público Mais jovem Ele é o mais conservador Outro paradoxo Outro paradoxo Eu tenho receio De criar um ambiente ruim Entendeu? Para a comédia Sim Então Se você ter dois ou três insatisfeitos ali Aquilo pode criar um ambiente ruim E isso é que é a morte do artista Quando o clima na sala Exatamente Seja um grande Bom, em espaços que caia maiores É mais fácil Porque se dilui o ambiente Dilui, exatamente Mas no ambiente mais intimista De repente se fica uma má onda Se fica uma má onda Como é que um murista sai daí? Eu tento Não deixar que isso me impeça De fazer as piadas que eu quero fazer Mas é difícil É difícil Você acaba que você fica influenciado Por essa humorfobia Que tomou conta E tu, eu confesso E não leves a mal Eu dizer isto Publicamente Eu não conheço muito a tua obra Enquanto stand-up comedian Tenho uma boa desculpa para ir Ou um bom pretexto para ir Que é agora recente Agora em breve No dia de Eu estou a dizer Dia 30 Dia 30 Em Beja Vamos lá encher a sala Malta Pisa em pé Que se fosse no Brasil Era pica em pé Exatamente Tu estás numa fase A tua Um humorista Normalmente E eu já falei com muitos E eu próprio Não sendo humorista Também acabo Por sofrer disto As mutações naturais Da nossa vida Hoje o Cláudio É um homem diferente Do que era Há 20 anos E hoje o teu humor É um humor mais de observação Mais interioriza Sempre foi Eu sempre fui O comediante Das pequenas coisas De olhar para o lugar pequeno De olhar para coisas pequenas Acho que talvez A minha preferência mais forte É o Seinfeld Que tem essa piada Da coisa que não é nada Depois Mais recente Mas isso esgota-se depois também É Esgota-se Eu comecei a fazer mais piada Fazer um bloco político maior E eu gosto de fazer piada política Ui, mas isso é arriscado É Fazer que não arriscavas Arriscas É A piada política Eu senti isso Muito forte Principalmente Por exemplo Quando você Se você fazer piadas De Lula e Dilma Que eram representantes da esquerda Numa época podia Depois começou a não poder Começou a não poder Começou a ter uma reação estranha Então para você fazer piadas Contra a esquerda Tinha que fazer também Contra o centro E contra a direita Senão você Mas tinha que ser politicamente correto É, tinha que ser politicamente quase fazer Bater dos dois lados E na verdade Eu faço a piada De quem me dá a piada Eu não escolho Sim Eu acho que isso é um bom barómetro É uma boa bússola O que tem piada Mas também é verdade Eu não tenho problemas nenhum Eu vivo com toda a tranquilidade Num humorista Ou um artista Ou seja De que área for Mesmo na música E olha Ainda recentemente Tive aqui o Pedro Brunhosa Não sei se já ouviste falar neste nome Pedro Brunhosa Sim Que é um cantor Que tem assumidamente Uma posição política E eu não vejo nada contra Um humorista Ter uma posição política assumida Sim, sim E propagá-la eventualmente Nos seus espetáculos É arriscado É Mas está no seu direito É totalmente Totalmente E na verdade eu acho que A isenção política Ela é interessante No sentido de que Se o político que você A princípio acreditava Ele é passível de uma piada Você faz a piada Sim E isso é muito Entendeu? Você tem Quem é Uma coisa Vou dizer um negócio Que pode parecer estranho Mas Estás no sítio certo Para dizer coisas estranhas Historicamente O humor Ele é Um objeto de censura Ao comportamento da sociedade Sim Porque é apontar o dedo É apontar o dedo E nenhuma pessoa Quer que riam dela A não ser os comediantes Sim Você 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 prefere levar um soco na cara Do que você ser ridicularizado Sim Então o humor Ele teve essa função De podar os exageros Tudo E a política Era conivente Estamos a falar da Grécia Antiga Exatamente O que começou e ainda fazia essas farsas E isso tudo E nunca foi castrada Essa 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 liberdade Essa função Essa liberdade Então Você está sempre olhando Esse cara fez isso aqui exagerado Então ele vai ser vítima dessa piada Exato Sempre Se você Você faz piada com o gordo demais E faz piada com o magro demais Exato Porque você faz sempre as piadas nas pontas Exato Ou com o normal demais Ou com o normal demais O humor Ele tem essa Certo ou errado Não é isso? Historicamente Se uma pessoa sai Com uma melancia pendurada no pescoço na rua As pessoas vão rir dela E aquilo é uma censura Não saia com uma melancia pendurada no pescoço Que nós vamos rir de você E a pessoa se não quer que riam dela Não vai mais sair Mas sabe-se o que é que Mas acho que isso é que é magnífico no humor Eu acho que o humor Depois também se pode Pode evoluir E já se tornar E ser um meta-humor E as pessoas E fazer-se humor com as pessoas que riem Claro Da pessoa que faz Entendes? Qual é que é a legitimidade Que tu te rires Da pessoa que tem melancia Quando tu Andas com o limão no cu Por exemplo Olha isso A pessoa merece o meu respeito Porque há muito Exatamente Porque há muita gente A rir-se de pessoas Com melancia pendurada ao pescoço Quando tem limões no cu E aqui há já alguém a dizer Peraí Tu tens limões no cu Eu acho que você tem que ter a liberdade Para você fazer E essa foi a pergunta Que eu mais respondi Nos últimos Dez anos Qual é o limite do humor? No carro Aqui é exatamente igual Acho que essa pergunta é transversal A todos os E ela É uma resposta Para mim Ela é muito simples O limite É as consequências Que você está disposto A aguentar Essa é uma boa definição Peraí O limite É as consequências Que estás disposto A aguentar Assim Você não pode fazer Pode Você está disposto A aguentar A consequência disso Então por exemplo Vou trazendo o exemplo Para cá Você pode ir com a camisa Do esporte No meio da torcida do Benfica Pode Você vai fazer isso? Se fores maluco Sim Se fores maluco Sim É isso Mas ninguém pode te proibir Claro Então ninguém pode me proibir De falar que eu quero Eu estou disposto A aguentar A consequência disso Ah isso aqui vale a pena Isso aqui não vale Então o limite É quanto você está disposto A suportar as consequências A suportar as consequências Eu costumo dizer Epá Isto é uma resposta Que é demasiado fácil Mas é Mas vai-se ficar Um encontro Daquilo que tu dizes Depende É o bom senso É É o bom senso E o bom senso Passa também por Se achas ou não graça É sempre Olha vou dizer para você Todas as piadas Que deram problema Elas antes de serem Preconceituosas Elas não tinham muita graça É Exatamente E quando não tem graça Aí é só agressão É Eu concordo contigo Eu acho Eu sequer Sabes que há muitos Apologistas aqui do humor negro Acho que o humor negro Tem lugar Deve existir E ainda bem que existe Mas eu acredito Que os temas sensíveis Pedofilia Violação Doenças terminais Todos esses temas São passíveis De se fazer piada Mas tem que ser piadas Muito boas Exatamente Exatamente O grau O risómetro Tem que estar mesmo Lá no vermelho Porque senão é agressão Eu acho que há temas Que tem que ter Mesmo muita graça Para serem Para serem E eu tenho muita admiração Eu não sou esse comediante Eu tenho muita admiração Pelo comediante Que tem essa Que dá essa cara Como o Rafinha Como o Dello Gentili Como o Léo Lins Que no Brasil Faz muita pedra de humor negro Eu tenho admiração Não é o meu estilo Mas eu acho Poxa Tem alguém Tem alguém Indo lá na frente Levar as cacetadas Para saber até onde Eu posso ir E toda cena de comédia Tem que ter essas pessoas Tem que ter esses desbravadores Esses caras Que vão errar Sim Mas eles vão errar Para muitos acertarem Sim Concordo contigo Deixa-me ver aqui O que é que está a acontecer Na Twitch Nós agora podemos dizer Twitch à vontade Estamos na Twitch Na Twitch podemos dizer tweets Sabes o que é tweets Não faz ideia do que é tweets Sabes? Sim A gente fala tweets Eu estou assim admirado Mas eu confesso que sei Hoje sei o que é tweets Mas a Twitch é uma plataforma Olá pessoas da Twitch Bem-vindos Malta Partilhem O Monstro Tuga está connosco Não está aqui Olá malta Olá Monstro Tuga Partilhem isto Façam Façam É que estamos de volta Aqui à Twitch A Twitch é uma plataforma Muito Vocacionada para o gaming Mas que também tem espaço Para Para estes nossos conteúdos E estamos aqui a desbravar terreno Nesta nova Nesta nova plataforma Nesta plataforma já existe há um tempo Mas não esquecemos o YouTube Mas estamos também aqui Portanto muito obrigado a todos aqueles A toda a comunidade da Twitch Que nos acolheu Nós estamos a receber cada vez mais followers Nós somos atualmente quantos? Só para ter uma ideia Tens noção? Dá para ver aí? Aquele ali 31 mil? Não Isso são as visualizações Bolas nunca acertem isto Um dia chegaremos Um dia chegaremos Um dia chegaremos aos 31 mil Na questão de vista Acho que são espalha 8 mil Será? Não A Maria não sabe mexer no Twitch Não sabe mexer no Twitch Onde é que eu vejo malta? Olha 6 mil 6 mil e 600 6 mil e 148 6 mil e 148 Ok Followers Muito obrigado Portanto espalha aí a palavra Que nós estamos na Twitch E só estamos à espera de um raid É um raid? Raid Raid Que disparate Eu já sabia dizer isto Agora um raid Tipo do lord Da Twitch Que é Que é o Moraes Ou do Ou do Chi Não é? Esses é que são os maiores Agora aqui na Twitch Eles poderiam nos ajudar um dia Vamos a isto Bom, olha Eu tenho que fazer desta pergunta Porque eu fiz aqui uma Nós quando vamos aqui Googlar o teu nome Aparece uma coisa Que eu não sei Vê se acontece aqui Eu vou aqui Portanto Cláudio Cláudio Torres Gonzaga E o que é que aparece aqui? Salsicha Ah sim O que é que é isto de salsicha? Que eu não faço a mínima ideia Não, isso é uma piada que eu faço É Que era uma amiga minha Que era muito 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 Boa Também Mas É De alimentação vegana Natural e tal E um dia eu estava Eu estava Estava comendo um Um cachorro quente E ela falou assim Olha tem uma Tem uma salsicha aí dentro Eu falei Estou sabendo Porque Estou interessado é na salsicha Sim Porque o pão É só para segurar a salsicha Ela está quente Eu não consigo segurar a salsicha direto Então o pão tem essa função Mas o que eu quero comer mesmo É a salsicha É a salsicha E ela falou Mas é o seguinte É que a salsicha Nunca mais vai sair do seu corpo Eu fiquei preocupado Oh Como assim Não sai não Não sai nunca mais O corpo humano Não tem capacidade de digerir a salsicha Ela vai ficar aí para sempre E eu fiquei preocupado Porque Eu fiquei pensando Faz uma reflexão De quantas salsichas Eu teria comido na minha vida Sim E eu fiz as contas Já como salsicha Pelo menos uns 40 anos Que eu como salsicha Vamos dizer que Numa média de De 5 por mês Oh 5 salsichas por mês Por mês Por mês É uma boa média É uma boa média E por ano então são 60 Essas eu já como há 40 anos São 2.400 Fizeste as contas da salsicha Cada salsicha pesa mais ou menos 28 gramas Então eu já comi Só se for a salsicha brasileira Porque a salsicha portuguesa Não É 28 gramas É média assim E eu já comi então na minha vida 67 quilos e 200 gramas de salsicha Ou seja Hoje eu sou 100% salsicha Tu és fã de salsicha Tu és uma salsicha Só salsicha Este é um beat teu É um beat meu E foi o primeiro beat que foi para o YouTube Ah É curioso que todos os humoristas têm sempre Isto é outra coisa que acontece Todos os humoristas têm aquele beat Que toda a gente É Isso ficou marcado E isso é de 2005 E será que é aqui Estás a contar isto aqui nesta altura Aqui no Altas Horas Será? Não Deixa eu ver Isto foi em 2008 Eu gosto muito de ver Ver televisão Não Ok E agora não sei se repararam Dás uma autorização de ouvir um bocadinho Claro Tem a classificação etária Vocês já viram isso? Entra a tela do programa Entra o nomezinho lá do programa Antes de ouvir Gostas de ver Eu me vejo pouco Eu deveria até me ver mais Mas eu gosto Mas eu acabo vendo Não é um exercício Não Não Sádico da minha parte Nem mas o que estás aqui a ver Não Com menos de 10 anos Sim Menos de 10 anos É verdade Menos de 10 anos Meu caro Eu não usava ainda Porque agora eu uso uma rena prata É uma tintura Ah é uma tintura Meu cabelo é assim Ah pois tu pintas mesmo Para dar um ar mais maduro Para menores de 16 anos Aí tem aquela mocinha Que fica ali fazendo Sinal para surdo e mudo O cara é surdo e mudo Ele não é cego Ele pode ler O que está escrito ali Aquilo é uma minoria Muito específica Para surdo, mudo E analfabeto Sim E para o ceguinho Ninguém avisa nada Ok É porque essa Essa é uma coisa Que eu acho que aqui não é assim Aqui no Brasil Antes dos programas Entra uma tarde Com uma classificação Etária Etária Então já aconselhava Para menores de 16 anos E está escrito Sim E é para a mocinha Que faz linguagens de surdo e mudo É para as pessoas Mas também Mas é bom Há de haver ali Uma minoria Que não sabe também ler Pode acontecer Pode acontecer Vamos a mais uma pergunta Dos nossos patronos Esta vem do Zé Só isto Zé É o Zé Aliás é o Z Porque não tem acento É o Z Olá Cláudio e Unas Cláudio Quem são para si Os maiores humoristas de sempre De sempre De sempre Não Bom Se a gente estiver falando Aqui dos brasileiros Eu acho que Já fiz aqui Toda a minha referência Da Vênia O Chico Anís O Jô Soares O Zé Vasconcelos São todos grandes comediantes Depois teve uma geração De comediantes de stand-up Que eu tenho muita admiração Que a gente já falou aqui O Rafinha Bastos O Fai Porchat Fernando Caruso Eu vou falar aqui nomes Diogo Portugal São todos da minha geração São muitos Vocês no Brasil Também servem de E essas Todas que eu estou falando São exatamente Da gente que começou Junto Marcelo Manch Poxa Se eu vou esquecer alguém Mas são todos maravilhosos E a nível Assim O meu maior influenciador Na categoria Como comediente stand-up Foi o Seinfeld Sem sombra de dúvida Chegaste a vê-lo alguma vez Ao vivo Não Não Essa é uma mágoa Que eu tenho Eu quase consegui ver A gravação do programa De TV Porque eu consegui ver A gravação Eu vi ao vivo O Friends Lá em Los Angeles Mas o Seinfeld Acabado Foi em 98 Foi o último ano Que ele gravou E o Steve Martin Eu acho Também tem uma Identificação Também é platinado O Woody Allen Na verdade no Brasil As pessoas Me identificavam Com o Woody Allen O estilo O estilo de humor Sim Um pouco desengonçado Gosto Sim, sim, sim Eu nunca vou esquecer Uma vez que Eu fui aprovado Num teste de comercial E que o briefing Era assim Ator Feinho Mas charmoso Era eu Obrigado por me terem escolhido Por corresponder ao padrão Se vocês não viram O pré-live show Que agora tem um nome Chama-se Preliminares da Maria A Maria disse justamente Informou-nos justamente Desse teu princípio De carreira Como Vocês dizem Garoto de Como é que dizem? Atua publicidade Atua publicidade Mas quando você Fica com um produto só Você é garoto Propaganda Daquele produto Que é uma Que é uma Nós aqui Nós não temos isso Garoto de propaganda Que é uma cara De um produto Ou de vários produtos Por exemplo Tinha o Cara do Bombril Que era uma Sim Para limpar um Esse Carlos Moreno Ele foi Garoto Propaganda Do Bombril Durante 20 anos Garoto de propaganda É muito parecido Com um garoto de programa Exatamente No fundo é a mesma coisa É um garoto de programa Basta lá vender Basta vender o teu corpo E a tua cara Isso é muito comum Atores que são associados A um determinado produto E passam a vida Fazendo isso E podem ganhar muito bem Porque se for O cara do Não E a própria emissora Mas imagina O concorrente da Bombril Sei lá qual Sim Aí Não pode aparecer O cara da Bombril No programa Que o concorrente Porque ele é uma Merchandagem Claro Ele é um outdoor ambulante É um outdoor ambulante Então Eu sofri isso Porque eu fui Garoto de propaganda De um banco Pode falar Até porque não tem mais o banco Que era o Unibanco E fui durante dois anos E a minha cara Ficou bem conhecida Associada ao banco E eu entrei O que a gente chama Numa geladeira Da publicidade Durante bom tempo Ou seja Não fizeste mais nada Nós aqui dizemos prateleira Estiveste na prateleira É Então porque estavas muito associado Associado Foste vítima do teu próprio sucesso Exatamente Exatamente E porquê Como é que Tu querias ser ator Querias ser Querias A minha carreira Curiosamente Eu Quando me interessei Por arte E tal Eu queria ser Encenador Realizador Sim A gente chama No Brasil Diretor Sim De teatro Eu queria ser um realizador Teatro E encenador E comecei a fazer isso E aí As pessoas falam Não mãe Você não pode ser Um encenador Se você não é um ator Como se fosse Eu falei Eu acho que não é uma promoção Não é um plano de carreira Mas Na verdade Não existiam cursos Tinha cursos de interpretação Eu comecei a fazer E aí Enfim E havia aquela que eu queria Do feinho Mas charmoso Feinho Mas charmoso Fui indo nessa onda E eu gosto de trabalhar como ator De vez em quando Quando eu sou chamado Aliás Quem quiser assistir Me assistir como ator É só entrar Você vai dar uma puxada aí No canal ventilador Ventilador? É Canal ventilador Ah Canal ventilador É Eu tenho um negócio que chama Mas é o teu canal de Youtube? É um dos canais Que eu faço parte Esse canal Eu dirijo alguns filmes Eu estou aqui O pai realista Eu ia aqui já mesmo ao canal Mas caramba Vou aqui voltar Atrás Oi E Pai realista Pai realista Isto é uma espécie de A associação é sempre É Porta dos fundos É Um bocadinho disso E Esse é um pai Que é Que é Que é Que é moderno E o filho é careta O filho é conservador Ah o pai é que é moderno É Só que esse que é o problema Olha aqui Você tirou Nove e meio Só Em física Ué pai Mas eu tirei nove e meio Em física Porque a professora Não fez implicância comigo Ela me tirou meio ponto Mas olha o resto Das matérias Você não está entendendo O problema É que você tira nove e meio Só Em física O resto É tudo dez É tudo dez Olha isso Olha isso Olha isso Você tirou Olha Você tirou dez Em tudo Você tirou dez Em redação Diz uma coisa Quem é Que tira dez Em redação Quem é Que sabe escrever A porra desse português Quem sabe Que usar Vírgula Dez é o máximo Usar diversas coisas Quem 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 Eu faço análise Quatro vezes a semana O que que eu vou falar Com o meu analista Eu não vou ter assunto Porque todo pai normal Pai do filho mestre Chega no analista E fala assim Ah O meu filho é um bosta Eu estou aqui culpado É minha educação Eu não tenho nada Para confessar com os amigos Eu não vou ter que inventar Vou ter que falar Que eu sou broxa Essas merdas Foi mal Não Não foi mal Não Foi péssimo Olha isso aqui Eu quero que você Exatamente O pai quer que o filho Seja É Seja R Relaxa E tal E sente confortável Neste papel Enquanto ator Sinto Sinto Esse produto Eu era diretor também Junto com a Isabela Nicolas Que é Diretora do canal E fiz a supervisão Do texto Então foi um trabalho Que depois Dei uma olhada Tem umas coisas bem divertidas Então olha Fica aqui a chamada De atenção Para o canal Canal Ventilador É Canal Ventilador Que nós diríamos Que era ventoinha É uma ventoinha É uma ventoinha É uma ventoinha E pronto Aqui está Está aqui o vídeo Da apresentação Tu enquanto ensinador Também estás cá Já agora fazemos A promoção completa Do teu trabalho Tu enquanto ensinador Também estás cá Em Portugal Sim, sim Fala-me do espetáculo Que é com a Marta Marta Fernandes Rubens Silva Recorda-me o nome Da peça Enfim Nós Enfim Nós Essa peça Está em cartaz No Brasil Já há 12 anos Com muitos elencos Há quanto tempo? 11 anos? 12 12 anos 12 anos Já para 12 anos Isso é muito Eu não sei como é que é no Brasil Mas aqui é raríssimo Ver uma peça Ela não Está continuamente 12 anos Mas há 12 anos Que pelo menos Tem um elenco Fazendo essa peça Aqui saíram Veio todas as Está aí a coisa Aqui a nossa mata A própria apresentação É na Ilha da Madeira E no dia Está aí Ah deixa eu ver Eu acho que é exatamente Esse aí Não acho que aqui Estava a falar Aqui é a Ponte Lima Aqui é outro sítio Enfim Vamos estar no dia 14 de dezembro E já agora Fala-me Que faz aqui uma sinopse Isto é o que? Essa é uma peça Que eu escrevi junto Com o Bruno Mazeu Que é um dos filhos Do Chico Anís Que foi meu parceiro De trabalho Inclusive no Série Baixo Entre outros programas E a gente escreveu Essa peça em 2005 Exatamente E aí ele estreou Como ator Nesse papel Que é um casal Que no dia dos namorados Fica preso Numa casa de banhos Ok No Brasil eles ficam presos Num banheiro Vocês não dizem Casa de banho lá? Não Casa de banho? Não, é banheiro Casa de banho Pois Mas espera O banheiro É o banheiro Estava aqui a tentar Banheira É uma casa de banho Banheiro Banheiro serve para muito banheiro Banheiro tem que ter uma banheira Então É? Tem que ter uma banheira Podia ser um do cheiro Uma casa de banho com do cheiro É um do cheiro Questões É tudo diferente Porque a gente chama de Vaso O que vocês chamam de Sanita Ah é o vaso sanitário É Lá não há sanita? Não há sanita Onde é que é a sanita? Ninguém sabe Se você lá Mandar Alguém Carregar o autoclisma O autoclismo O autoclismo A pessoa vai Fazer tudo Vai trocar um piano de lugar Mas Não vai O autoclismo O autoclismo está aí A pedra sanita Não vai fazer nada Lá a entidade descarga E se eu disser parvo Parvo também não existe essa palavra Parvo Existe Ou é português arcaico Para vocês É o parvo a gente entende O parvo não é Não é tão complicado Ok Porque é uma coisa Tão básica Não é que nós aqui dizemos Não sejas parvo O parvo a dizer é disparate Isso é uma coisa muito daqui Pô Para não ser esparvo Está a dizer disparate Lá não faz sentido Não Lá é o idiota Fala besteira Fala besteira É que nós entendemos Tudo aquilo que vocês dizem Foi muito interessante Porque foi um trabalho brilhante Eles me ajudaram muito A Marta Quem é que adaptou Para o português Foi o elenco Ah foi o elenco Que ajudou Quer dizer Na verdade Eu ajudei eles Eles fizeram toda Porque Tem todas as coisas Que eu já conheço De vocabulário Mas a questão não é essa A questão é É a construção da frase Sim A questão dos verbos A gente usa muito O gerúndio Nossa E todas as conjugações Teve que praticamente Reescrever Sim E agora já está um ano Aqui em Portugal O que também é Incrível Um ano em digressão Em digressão Portanto agora Eu aprendi digressão Porque no Brasil é turnê Pois é Começamos a falar outra língua Digressão Não faz sentido Pois não faz sentido Digressão Digressão para ti era o que? Digressão Digressão é uma pessoa Que está falando Está devagar? Está devagar Estás a digressar Exatamente Tão bom Vamos aqui a mais uma pergunta Do nosso patreon.com Barra Rui Unas Malta que está no Twitch Se quiser fazer perguntas Pode fazê-lo também Vamos dar essa hipótese Querida Maria Maria Estás aí? Estou aqui sim Talvez pode ser Se malta quiserem fazer perguntas Então o Rodrigo Pacheco Pergunta Gonzaga Qual a música da tua vida E já agora Gostas de Raul Seixas? Eu gosto de Raul Seixas Toca Raul Vocês conhecem isso Toca Raul Toca Raul As pessoas quando pedem Para alguém tocar Raul Seixas É isso Isso virou um bordão Toca Raul Portanto qual é Há alguém que está no palco Toca uma música do Raul Seixas É isso Eu gosto Raul Seixas Eu gosto bastante Gosto bastante Agora a música da minha vida É uma pergunta muito difícil Eu gosto muito de música Sou muito ligado em música Eu toco um pouco No meu solo Até eu toco instrumentos Meu filho é músico Então sou muito ligado em música Seria para mim muito difícil Dizer qual é a música É sempre uma pergunta É sempre uma pergunta Muito ingrata Mas qual é Se o teu estilo musical Mais Ou isso também já mudou Já foste numa fase punk Já foste Eu gosto muito Da música brasileira Acho que é um dos nossos produtos Vocês têm música Tão boa Mas também têm música Tão má Tem coisas ao moro Horrível Nós temos uma coisa Chamada Maria Leal É verdade É verdade Já sabes o que Eu conheço Maria Leal Já vais não ter conhecido Presumo eu Mas vocês têm coisas Muito boas Muito más Que para os brasileiros São muito boas Eu acho que isso é Muito estranho Muito estranho Muito estranho Como é que se explica isso Como é que o funk brasileiro Eu acho que o funk Ele teve uma Ele dá voz A pessoas E ele tem um sentido De Democrático No sentido De Compartilhar a capacidade De fazer coisas De entrar no mercado De pessoas arrumadinhas Bonitinhas De dinheiro O funk Ele não precisa disso Tem pessoas Que não são Do padrão de beleza Tem As letras Falam das suas realidades Então eu acho Que ele Deu voz A pessoas Que estavam Que se sentiam oprimidas E eram caladas E não se sentiam representadas Sim Então Eu acho que ele Socialmente É um negócio Importante E Trouxe a luz Para lugares Que estavam bem escuros Mas eu como Isso Eu falo tudo isso Mas eu não gosto de ouvir Mas isso aí é gosto pessoal Enfim Mas sabes que A ideia que eu tenho Cláudio É que O funk brasileiro Esse funk brasileiro Se massificou Quando a classe média E a classe Até mais Classe alta Apadrinhou Esse estilo É Mas houve também Uma ascensão Da classe mais baixa Que Atingiu Os meios de comunicação E sem dúvida Por exemplo A internet Ela é Ela é muito democrática Nesse sentido Sim É uma coisa muito legal Estou completamente contigo Se tem sucesso É porque o povo Quer ouvir Quer ouvir Então algumas pessoas Que jamais entrariam Via televisão Entraram via Via internet Eu vou por aqui um Ocalhas Este chama-se Três dias virado Eu só vou ouvir Eu não faço isso Nunca ouvi isto na minha vida Mas eu tenho É que Eu sou um bocadinho Fascinado pelo funk brasileiro Eu vou pôr aqui Mais ou menos no meio Isto tem 121 milhões 496 mil 609 visualizações Impressionante Uma pessoa a cantar Olha Esse aí tem até Tem até uma produçãozinha Exatamente Tem uma O cara está até de short Está vestido Está vestido Mas é como tu diz É a partida A partida é boa É E é Dá energia Dá uma vibe Dá uma energia E A música não tem que ser Só mensagem Mas tem coisas Tem coisas muito piores Você pode ter certeza disso Vai vai Isso Martela Martela Eu só me lembro disso Martela Martelão Eu só me lembro disso É péssimo É horrível Mas é que O que é certo é Era o tigrão É vai o tigrão O bonde do tigrão Vocês conhecem a Jojó Toddynho Jojó Toddynho Claro que conheço É aquela brasileira É Que é assim mais É minhas Pois é Jojó Como é que é Jojó Toddynho A Jojó Toddynho Ela nunca Nunca Teria acesso Nunca Eu acho admirável Vou com tudo É Vamos ver ela cantar Que tiro foi esse Ah mas está bom Não 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 é essa ou não é ela Ah essa é a Jojó Não 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 Está errado As tempos são boas da Jojó Tá aí mais Jojó Toddynho é aqui ó Essa garota está aqui ó Jojó Toddynho Quatro paredes É o tiro Que tiro foi esse Que tiro foi esse Exato Exato É isso Que é uma entrevista dela Sim Sim Entendeu Eu acho isso interessante Interessante É porque se não houvesse internet Esta realidade Porque isto é uma realidade Existe Exatamente Por que é que não vamos mostrá-la Sim Eu concordo contigo Então só para fazer divulgar O meu filho Então vou dizer que a música na minha vida É uma música do meu filho Que chama Cinza Tigre É uma música instrumental É jazz brasileiro É Cinza Tigre Cinza Tigre Tomás Quem é? Tomás Gonzaga Tomás com um Z Ou com um S Com um S Cinza Tigre Será que aparece aqui? Tomás Tigre Cinza Tigre Olha aí Esse aí Piano? É Esse aí é um DVD Mas é do teu filho? É o meu filho Esse é o meu filho que está tocando Ah, espera aí Estamos aqui para um ver Põe mais para o meio Que eu tenho Ele é instrumentista? É Compositor? Compositor Esse é um show É um show Que eu fiz a produção Ah, aqui Ok Fiz a Por exemplo que seja o do lado esquerdo, certo? Esse por acaso é meu ex-cunhado Quer dizer, é tio dele Que eu não sou mais cara com a mãe dele É E Esse é meu filho E eles são Um É sobrinho Um é sobrinho do outro Ok Então onda jaz Portanto O chato é que Nada contra o tiro foi esse existir Na vida O problema é que os tiros São esses do mundo da vida Retiram espaço para Os cinzas tigre Da vida Entende o que eu estou a dizer? Entendo E Não é verdade Isso não é verdade Diz-me Marco Diz-me conta Eu não concordo com isso Então Epá Eu acho que Nenhum estilo Retira Espaço ao outro Acho que existe público Para toda a gente Mas quando se massifica Um estilo musical Estou a falar disso Massifica-se tal forma Que não há espaço Para Massifica-se Entendos? Toma lá isto Às pasadas Não há forma Eu queria provar outra coisa Não, não Agora vais lá com isto Entende? Sim, sim É nesse aspecto Eu acho que todos os estilos musicais Têm o seu espaço E podem-se cruzar Os públicos Mas quando se massifica Epá É mesmo Abrir a boca É uma coisa automacificada Porque estamos a falar No Youtube é altamente Exato Democrático Mas é que eu acho que faz parte Da natureza humana A carneirada Este vídeo está no Youtube E não tem Cinco milhões Não, tem trezentas visualizações É assim Nós podemos sofrer com isso Está até bom Agora vai aumentar um pouco mais Exato Nós podemos sofrer com isso Mas são as pessoas Que escolhem No Youtube Podemos falar disso Na televisão Ou na rádio Mas no Youtube Não tens hipótese Eu acho que os meios de massa Assim Tem esse poder De decidir O que vai ser mais consumido Então se apresentar Mais variedade Mais variedade Será consumida Se apresentar menos variedade Menos variedade Vai ser consumida Só que Só que Youtube Já começa a ser um Já se começa a comportar Como um mídia tradicional Ah sim Na medida em que Tem a história dos algoritmos Tem a história das tendências Eles próprios já Sabe-se lá Movidos por que interesses Já começam a condicionar As tuas escolhas E aproveitou o facto De fazer parte Da natureza humana O carneirismo Ou seja Ah está todo mundo ouvindo isto Eu também vou ouvir Exatamente Ninguém se preocupa E pá Se calhar há outros estilos musicais Deixa-me lá aqui Dar uma hipótese De gostar de jazz Ou de gostar de Não Porque está a bater agora É o rap Ou é o funk Então é isso que eu vou ouvir Não sei se não estou a explicar bem Mas por mais tempo Esse show por exemplo Esse show foi feito num teatro Com dois pianos de cauda Praticamente acústico Um de frente para o outro E não tinha um show de música instrumental Dentro de um teatro no Rio de Janeiro Há muito tempo Porque não tem espaço E é um show incrível Lindo De bom gosto Todo mundo que foi Saiu muito feliz Mas com pouco espaço De mídia e de divulgação Sim Bom mas isso também seria Isso aqui seria a mesma coisa Não é Se fosse em Portugal Se fosse em Portugal Era justamente a mesma coisa Ok Ficou aqui O registro Cinza Tigre O teu filho vai agradecer Vai subir para as 315 visualizações É verdade Depois do dia de hoje Daqui a pouco vamos a um momento Um comercial Lá está Nós também temos que fazer Garoto É Eu vou ser o garoto de Como é que é? Garoto de propaganda Garoto de propaganda De um cartão Nós no Brasil usamos poucos artigos E preposições Garoto de propaganda Garoto de propaganda É Garoto de propaganda Aliás posso já fazer isto O Natal está aí Eu não sei Tenho que fazer esta pergunta Tu preparas já o teu Já tens as tuas As tuas prendas de Natal Compradas Não Não És do tipo de pessoa Que compra uma semana antes Do tipo de pessoa Que sai do meu país Para não ter que participar Natal E dar presente para ninguém Tu vais passar o Natal lá ou cá? Eu vou passar o Natal Não tenho a menor ideia Isso é que é que é ser gangster És gangster Cláudio És gangster Principalmente dentro de um trem Comboio Nós temos aqui um patrocínio novo Que é este Cartão Dá E o que é o Cartão Dá? Eu tenho aqui um textinho Que me vai ajudar O Cartão Dá Para já Podem saber mais Sobre o Cartão Dá Indo a Cartões Sem o Tile Dá.com Está aqui Muito obrigado E o Cartão Dá É basicamente o que? Eu tenho aqui um textinho Já devia ter isto aqui preparado Mas é um cartão presente Há quem não gosta desse sistema Eu acho que esse sistema funciona muito bem Enquanto tu não sabes o que é que vais oferecer à pessoa O Cartão Dá É um cartão presente Que se carrega com o valor escolhido Portanto este cartão Podes carregar aqui De 5 euros a 1000 euros E só pode ser usado nas lojas do grupo Sonai Nomeadamente Continente Gostar Mó Note Sportzone Wells Vorten E Zipi O que eu tenho aqui é o cartão genérico Que dá para todas estas lojas Mas depois há cartões específicos para cada loja E eu confesso que Eu não sei o que é que é de oferecer à minha mãe Eu estou a ser o mais rigoroso Eu não sei Já ofereci tudo à minha mãe Não sei E ela seguramente Eu vou-te sugerir para ela Me oferecer exatamente isto Porque ela oferece-me sempre Todos os natais Um pijama É que é sempre Isto é rigorosamente verdade Eu não estou Isto não é só para ter Eu também recebo Eu recebo todos os natais Que eu me lembro Piugas E o pijama E a cuequinha azul É pá, dá Dá Mas é que são sempre pijamas muito quentes Ela dá-me pijamas de Polares Assim é que tem que ser no inverno Eu tenho neste momento Sete pijamas Sete pijamas de inverno E isto é uma boa solução Portanto a pessoa vai Estes cartões individuais As pessoas podem Podem Adquiri-los nas lojas Portanto vocês vão às lojas Estas lojas que eu anunciei Peçam este cartãozinho Este está para todas as lojas Mas há uns específicos Como disse E carregam com cinco Ou até mil dólares E oferecem à pessoa E a pessoa depois gasta no que quiser Exatamente Isto não é maravilhoso É maravilhoso Portanto fica aqui Esta hipótese Que o continente O grupo Sonai Dá Que é o cartão Dá presentes E que é a melhor forma De vocês Não se comprometerem Com os vossos presentes de Natal Depois você pode perguntar Você dá o cartão Perguntei O que é que eu te dei de presente Exatamente O que é que você comprou Três quilos de picanha Por exemplo Que é o que é presente de Natal Embrulhadinho e tudo Exato Três quilos de picanha Ninguém se lembraria De oferecer Três quilos de picanha Era mesmo aquilo que eu estava Era mesmo aquilo que eu estava à espera Ou uma perna de presunto Ou uma perna de presunto O que for Vão a cartõesda.com Aproveitem esta hipótese Que o grupo Sonai dá Para usarem Todas as lojas Do grupo Sonai Eu referi aqui Os nomes delas Este cartão Que eu tenho aqui Dá para todas elas Mas há cartões específicos Para Continente Gostar Mó Note Sportzone Wells Vorten Easy P Já está Pronto Muito obrigado Ao Continente Aos cartões A por este apoio Ao maluco Beleza Palmas para eles Está muito baixo Estas palmas Eles não vão gostar Eles querem palmas mais fortes Agora sim Agora sim Entretanto Podemos dizer A malta aqui De Twitch Estava aqui alguém A dizer Que podia comprar 60 kg de salsicha Exatamente 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 Tu ias comprar Tudo em salsicha Já viste como é Que a salsicha é feita? Olha já Já ouvi falar E diz que quem vê Como ela é feita Nunca mais Mas eu vou dizer você Eu faço em casa Ah tu faz a tua própria salsicha? Faço a minha própria salsicha Como é que se faz uma salsicha? Olha tem várias receitas Mas é interessante Você tem Do que você quiser E leva Leite em pó Leva Uma porção de ingrediente Você vai Moe Faz uma papa daquilo E depois você tem que ensacar Tens que encher aquilo Tens que encher Encher Não é um salsicha É uma salsicha É Mas o invoco É feito de que? Olha normalmente É tripa É a pele que você compra Tu compras a tripa? Compras a tripa Mas quando não encontra Você também tem uma sintética Que você compra E ela também funciona bem O que será feita a sintética? Pois é Plástico? É um De porcarias De porcarias É não Ela é até comestível Mas na verdade Até comestível Até comestível Pois ninguém vai comer a salsicha Tirando a pele da salsicha Mas você Essa que eu Quando eu uso Essa pele Que não é Que é sintética Você corta Ela meio que sai Assim Sim Ela sai Graciosamente Saiu Saiu Tu vais ao talho É talho que se diz no Brasil É açougue É açougue Lá está Tinha a ideia Que não era Talho não existe lá Existe 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 Mas a gente Sabe o que é Mas ninguém fala Ninguém diz Ninguém diz Açougue faz lembrar O sítio onde matam Os animais É o açougue É Tu pedes tripa Tu vais lá pedir tripa Isso Eu não sei se aqui Aqui nos nossos estalhos Vende-se tripa Eu estou a ser muitinho Durante neste momento Se calhar vende-se Pessoas da Twitch Vende-se aí nos vossos estalhos Já pediram tripa Vende-se tripa Tripa A pele É a tripa Só a tripa Mas com merda ou sem merda Sem merda Sem merda Já limpinha Tripa limpinha Será que é possível Arrasmo aí 250 gramas De fiambre Estes chouriços E meio quilo tripa Parece que sim Que podes comprar O Claudio vai fazer Salsicha Não fazia ideia É um dos meus hobbies És um salsicheiro Cozinhar Gostas de cozinhar Gosto Já pensaste em fazer isso Profissão Ou rentabilizar isso De alguma maneira Já pensei Já tentei Na época eu tive um restaurantezinho pequeno Que funcionava uma vez por semana Pior ideia Pior ideia de sempre Muito ruim É E eu tentei Eu tenho um piloto De um programa de culinária Que eu apresento Eu cozinho Em entrevista Eu não sei como é que é no Brasil Eu acho que tem sucesso também O Masterchef tem muito sucesso lá Muito sucesso Juntar-se então as duas coisas Um combo de comédia Com culinária Com gastronomia Com cozinha Eu acho que ia funcionar As pessoas gostam muito Isto tem sido uma febre mundial É uma febre mundial 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 Eu acho que podia juntar isso O útil ou agradável O agradável ou agradável Que é fazer E útil também Que ias ter muito sucesso Com o programa desse cedro Na internet Porque não na internet Pois é Esse piloto está pronto há um tempo Vamos ver se agora Esse ano eu coloco ele Boa Já tens dão para isso? Não Tenho Chamava Esse programa O piloto chamava Porque a ideia É que era uma entrevista Que a gente escolhia um assunto Fazer das tripas salsicha É isso Da tripa salsicha Era assim que se chamava O programa É Bate Prato Bate Prato É Grande nome Bate Prato é um grande nome Grande nome Bate Prato É Bate Prato Não registres isso não Porque eu vou te roubar essa ideia Bate Prato é o melhor nome de sempre Bate Prato Que funcionava também aqui Nós também usamos essa expressão Um bate papo Por vossa culpa Eu acho que nós não tínhamos essa expressão Nós temos muitas expressões hoje Que utilizamos Que são brasileiras E que já são nossas Mas acho que vem do Brasil Bate papo Vamos a mais uma pergunta Bora lá Daniel Mota Boas Gonzaga e Rui Cláudio Ui Já cá faltava Pois tinha que ser Claro Todo brasileiro que vem cá Tem que responder esta pergunta Como está a começar a aventura Bolsonaro Já tem havido matéria para fazer humor Um abraço e boa conversa Bora lá É A gente está na Eu acho que agora A gente tem que torcer para dar certo Não adianta ficar O que eu acho Há muita gente que está a torcer para dar errado É O que eu acho Infelizmente que vai acontecer Eu acho que o Brasil vai dar um grande passo atrás No sentido do comportamento conservador Que ele vai trazer Eu acho que isso vai ser Com certeza Isso vai acontecer O Brasil vai dar uma recuada Em algumas coisas Que foram conquistadas Até onde é que ele vai É que não sabemos Nós não sabemos Agora eu não acho que a economia vai piorar não Eu acho que a economia vai melhorar O que é Mas a que custo? Pois é O que é uma Uma equação sinistra Porque a gente vai ter Uma economia que vai piorar Com um padrão moral Mais pesado Mais conservador Mais justificado Por uma economia que vai melhorar Eu não sei o que nisso vai dar É perigoso É uma combinação explosiva Pois Porque o que é que tu preferes? Ser mais pobre e livre? Ou mais rico? Exatamente E eu acho que na verdade O que aconteceu É que a esquerda Se pautou muito Nessa Nessa Desse protesto Da coisa do Bolsonaro Ser um conservador Ser homofóbico E a população Real Não estava muito Preocupada com isso Estava preocupada De não morrer na esquina É sobreviver É sobreviver Já tiveste algum caso Tu que és carioca Rio de Janeiro E nós associamos sempre O Rio de Janeiro A violência A perigo Recentemente As últimas pessoas Que falaram do Rio de Janeiro É que está pior Nunca teve tão mal É perigosíssimo Andar nas ruas do Rio de Janeiro Corroboras essa opinião Ou isso é mais Não Assim Eu acho que tem Eu acho que está pior Do que já foi Mas eu acho que é completamente possível Você andar pelo Rio de Janeiro Vamos dar alguns cuidados Eu sou carioca Nascido E criado Da Gema E eu Tenho 57 anos E eu nunca Fui assaltado Temos aqui A única pessoa Do Rio de Janeiro Que nunca foi assaltada Para falar a verdade A única vez Que me roubaram Eu fui vítima Da vista cansada Então Conta-me isso Porque eu estava Olhando o celular Sem óculos E eu não consegui enxergar E aí eu afastei o braço Para ver melhor Quando eu afastei o braço Passou um cara de bicicleta Levou o celular Ele já voltou O braço voltou Vazio Foi a vista cansada Foi vítima da vista cansada Pois Exatamente Com isto com a idade Começa a tornar-se mais Perigosos Porque nós vamos afastar Afastando o braço E fica mais passível Então nunca tiveste Um encontro imediato Com uma violência Um encontro de primeiro grau Com violência Mas tem pessoas Bastante próximas E realmente Hoje o Rio de Janeiro Tem lugares Que ficaram proibidos De você ir Infelizmente Mas E aqui eu estou fazendo Defendendo a minha cidade No país Você Tomando algumas precauções E não é Isso não é Uma característica Só do Rio de Janeiro Algumas cidades do mundo Você Precisa tomar algumas precauções Lisboa também Nós dizemos que Lisboa Lisboa há sítios onde Se calhar Arriscas mais do que outros Exatamente Sendo que A maioria Assim das zonas Onde podes Onde estás em Lisboa É super tranquilo Eu presumo Que te sintas muito Seguro aqui Fazer um elogio A Portugal E a cidade Ontem A minha esposa Vinha de Esmoriz Para Lisboa Sim E Numa troca De De comboios Ela deixou a bolsa dela No comboio Que vinha Que vinha Que era o Que vinha parando E ela pegou O que vinha direto Sim É E Ela deixou lá Deixou lá Portanto E Vai dizer que ficou Recuperou Recuperou Com tudo Inclusive o dinheiro Não levaram Nada Eu estou Eu não sei Isto é a primeira pessoa Mais uma vez Que Bom Teve sorte Porque Eu já ouvi falar Destes No Japão Eu não me admiraria Eu nunca estive no Japão Mas já estiveste Mas as pessoas que eu conheço Que foram ao Japão Dizem-me Que pá Tu deixas um telemóvel No meio De uma praça Em Portanto em Tóquio Não é? E passado uma semana Tu voltas lá E está lá E está lá o telemóvel Carregado Carregado Exatamente Exatamente Agora aqui Foi sorte Foi sorte Se bem que tu vais Ao centro de Lisboa E tu vês Uma série de turistas Todos com máquinas Gigantescas E tu acho que Anda tudo à vontade Sim Não é esse Mas há carteiristas Há carteiristas Pois tens Mas eu acho que tu andas à vontade Não tens problemas Não tens Isso que acontece De pessoas a passarem E a roubarem E isso no Brasil É realmente As pessoas pensam assim O que adianta eu ganhar dinheiro Se eu não sei se o meu filho vai voltar para casa Sim Sim Então isso é realmente E depois o sentimento de injustiça E eu percebo Quem sou eu Eu não tenho legitimidade absolutamente nenhuma Para falar do Brasil Da política do Brasil Mas eu tento me pôr no lugar Das pessoas que votaram Bolsonaro E movida justamente Por essa sensação de medo De impunidade Dos criminosos De um chefe de zelo Para com quem pratica o crime Lá está Para não magoar Os direitos humanos Para não Para não Foi interessante Porque Uma acusação dele Não votem no Bolsonaro Porque ele é autoritário A população Ouvia isso Ouvia Autoritário No sentido Então ele vai ter autoridade Então é bom Não ouvia como defeito Exato Exato A gente precisa disso A gente precisa de alguém com autoridade Exato Então é uma leitura Do que tinha que ter se criticado Combatido Que foi totalmente errada Exato Então o que apontava como um erro As pessoas falam Não mas Era uma virtude Mas precisamos É difícil Alguém que ponha ordem E que tenha autoridade É autoridade Vamos a mais uma pergunta Enrique Carrilho Pergunta Olá Boas Unas e Cláudio Repito a pergunta Que fiz ao Rafinha Bastos Cuja resposta surpreendeu na altura É isto Com a vitória do Bolsonaro Nas eleições Temo que seja apertado o cerco Aos humoristas brasileiros Ou até a existência De alguma censura Acredita que os humoristas brasileiros Estarão agora mais condicionados Não Acho que não Eu acho realmente Nesse sentido Eu acho que Que até A censura O politicamente correto É uma coisa que Está na direita Está na esquerda Igualmente Não acho que vai ficar pior não Não acho que piora Eu acho que Eu acho que Eu acho que Essa coisa que a gente conquistou Que o Brasil conquistou Do comportamento Sexualmente O Brasil Mais liberado A questão de gênero Falada mais abertamente Nas telenovelas As relações homossexuais Tratadas com naturalidade Tudo isso É uma conquista E isso É um pouco ameaçado Sim, claro Mas eu acho que Para o comediante não Eu acho que não Vamos ver Vamos ver Vamos torcer Eu não tenho uma opinião Completamente fechada Em relação ao Bolsonaro Não é uma pessoa Eu tenho que dizer isto O Bolsonaro É fácil gostar do Bolsonaro Ah, ele é engraçado Porque ele é engraçado Ele é engraçado Ele é uma pessoa horrorosa Mas é uma pessoa horrorosa Que você conhece Sim Que você Tem um tio Que é igual a ele E ele fala aquelas coisas Na festa de aniversário E você acha engraçado Sim Entendeu? Então ele Enquanto ele está só lá na festa Quando ele vê o presidente da república É um pouco assustador Mas tem que dizer isto Que eu vi recentemente Um vídeo Nem sei como é Que eu sou um pouquinho fascinado Com a figura do Bolsonaro E eu acompanhei todo À distância Tem que ver isto Ok Ele fala assim mesmo E acompanhei a história da facada E toda a celebra que houve Inclusive as suspeitas Que ele tinha sido encenado Logo no princípio Por pessoas Como não havia sangue E as teorias da conspiração E tudo mais Mas eu vi umas imagens dele Não sei se consigo recuperar isto aqui Num teatro Há um artista Saberás quem é? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Que tem uma personagem Que o imita Muito bem Há vários Sim Há vários O Toca Volcante imita muito bem Não sei se é isso É o Toca Volcante É o outro É o outro Que fez uns vídeos E ele tinha um espetáculo ao vivo E o Bolsonaro estava lá Ah tá E ele riu-se A ser gozado E ele riu-se com toda Com toda a democracia E todo o fair play A rir-se das piadas E ele estava a ser Com a imitação Dele próprio E isso mostra um fair play Eu não sei Até que ponto Lá está Podemos dizer Ah até que ponto É que é encenado Até que ponto É que ele estava já em campo Mas já foi há muitos anos Ele é muito espontâneo Ele é muito espontâneo E isso é pronto Não deixa de ser encantador Essa espontaneidade Cada um arruma 58 milhões de votos É assim à toa É verdade Estamos quase a fechar O nosso programa Com muita pena minha Já vamos falar mais uma vez Do espetáculo que estão aí quase Brinjela Assassina Pergunta Co-criador da Comédia em Pé Uau Ele conhece a tua Ele não sabia quem era Mas para isso serve o YouTube Já vi uma entrevista com ele Algumas das suas atuações E percebi a grandeza Ator Realizador Guionista Humorista Co-criador da Comédia em Pé A pergunta que é um pedido Visto o convidado ter um currículo tão vasto E possuir muita experiência no campo Comédia Unas Mostra-lhe o que de melhor se faz Aqui em Portugal E pede que analise Talvez até pode ser dois talentos Com estilos bem distintos Ricardo Aruz Pereira e Fernando Rocha Ou outros que não conheça Conhece Ricardo Aruz Pereira? Conheço Conheço Gosto de dois Conheço Tenho Eu gosto muito Tenho A gente sempre Desde Dois estilos completamente distintos Desde que a gente Começou a fazer o Comédia em Pé Lá no 2005 A gente sempre Teve esse hábito de trocar experiências E tal E foi muito legal que Primeiro Eu consegui Fazer com comedientes portugueses Se apresentassem No Comédia em Pé Quem foi? O primeiro acho que foi O Hugo O Hugo Sousa E foi muito bem Ele é extraordinário Muito interessante E ele já voltou Diversas vezes ao Brasil E é sempre Agora recentemente ele teve Ele foi muito bem Mas teve o Salvador Martinha Teve o Luciano Chubastos Teve o Raminhos O Raminhos fez uma digressão Com Comédia em Pé Boa E foi muito divertido O Newton fez uma vez com a gente Bastante Assim Então essa troca Sempre houve E a recíproca é verdadeira Assim eles foram lá no Brasil Fizeram coisa E eu vim aqui Basamente nesse período É que está a acontecer Com muita naturalidade Eu acho isso incrível Nós estamos a fazer O humor está a fazer muito Pelas relações bilaterais Portugal Porque é difícil O brasileiro conhecer Conhecernos Nós queixamos sempre disso Vocês Nós conhecemos Muita coisa da cultura brasileira Musicalmente Cinema Novela Claro Evidente Mas o contrário não acontece E cabe aos nossos pares Neste caso Os nossos amigos Que fazem a mesma coisa Que nós lá do outro lado Promover esse Esse intercâmbio Infelizmente está acontecendo E o Rio de Janeiro São Paulo também Tem lá Mas o Rio de Janeiro Com essa conexão Com Portugal Com Lisboa Principalmente É nítida Assim Você anda na rua da Carioca Você E no Rocío Você vê da onde as coisas Sim Então o comediante Que vai para o Rio de Janeiro Especialmente Ele É A colônia A colônia portuguesa No Rio É muito forte Inclusive O nosso cheado Carioca Quando qualquer brasileiro Emílio do Carioca Ele faz os S cheados E é uma herança Do português Do português Sim Que é muito tuga É Celso Varão Cláudio Comparando com a realidade europeia e americana O que nos tem a dizer Do barómetro do politicamente Já falávamos sobre isto Do politicamente correto do Brasil Pensa que tem castrado demasiado Alguns artistas e pensadores Celso Está no Brasil É um português No Brasil Está em Florianópolis Esta resposta já foi Já foi Já foi dada Pede desculpas Celso Mas já foi Já falávamos sobre isso E o abraço recebido de Florianópolis Que eu gosto muito Floripa É Floripa Mestre Buzz Perspectivas para o futuro do Brasil Com Bolsonaro no poder Isto agora é Já se notam Efeitos das políticas Do mestre Buzz Já 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 começou Porque Tem toda a escolha A escolha dos ministros E da coisa toda Mas ele não empossou Não deu Pois é E teve toda essa história Dos médicos cubanos Que O que aconteceu com os médicos cubanos Que eu não sei Dos médicos Isso acabou né Isso acabou fácil Rapidinho Não O que aconteceu foi o seguinte O Bolsonaro falou o seguinte O Bolsonaro declarou Tudo bem Podem Mas eles não fizeram um exame O que chama revalida Ah sim Para haver uma Uma equivalência Do diploma E ele falou não Se eles quiserem continuar trabalhando Eles vão ter que prestar o exame O revalida E Não sei se é esse o nome Se eu falei certo Mas um exame que Mas olha que isso faz sentido Faz sentido E aí Cuba rompeu E mandou os médicos de volta Então Eram 8.800 médicos Que funcionavam muito no interior do Brasil E houve toda uma grita Nossa Que coisa Contra o Bolsonaro Mas por outro lado Ele falou não Mas Pera aí Quer ver Aí ele abriu um concurso E E já tem 9 mil contratados Brasileiros Porque Na verdade Ofereiam-se um salário brasileiro Muito inferior Ao que O que Que se pagava a Cuba Aham Se pagava 5 mil dólares Por mês E tudo que precisava custar do Bolsonaro Gostei Gostei Bolsonaro É e esse ele não fez nada Ele só foi uma declaração Então os efeitos estão Estão aparecendo Estão aparecendo Estão aparecendo O imigrante Pergunta A minha pergunta vai para o Claudio Saíste da Globo Porque não te renovaram o contrato Ou saíste para a opção própria Não, não Abraços de Luanda Para nós temos gente Isto é incrível Abraços para o mundo Pá Temos pessoas a verem em Florinópolis Em Luanda Pá Isto é fantástico Não, não Não renovaram o meu contrato E é Toda aquela Aquela Não estamos aqui Descontinuando a nossa relação É Só com eufemismo Só com eufemismo Só com eufemismo Foi há quanto tempo Foi em 2016 No meio de 2016 Depois de 20 anos E estavas à espera Dessa descontinuação? Em certo sentido sim Porque na verdade Se via tudo falando Que a Globo Ia fazer esse sistema De ser contratado Por Projeto Por projeto Então Houve uma Demissão muito grande De profissionais Que não romperam Com a empresa Tanto que no ano passado Eu escrevi a escolha Do professor Raimundo Que está no ar Inclusive agora No Brasil Eu fiquei lá contratado Quatro meses Então depois de 20 anos Fiquei fora Um ano E depois Fiquei contratado Quatro meses Eventualmente Posso ser contratado Por mais quatro meses Então A relação ficou Ficou assim Tu eras roteirista? Guionista Guionista Portanto escrevias guiões Podia ser de novela De séries? Não, não A minha área principal Era humor Sendo que a minha área Mais precisa Era programas de sketch Em que medida É que Nós temos quase A mesma idade Tu tens 32 Ou tens 27 Numa determinada idade Sair assim Esse De repente Estás Entendo o que eu te vou Perguntar Este pão seguro Deixou de existir Deixou de existir Mas em certa medida Nossa Não é um presente bom Não é um presente bom É libertador Pá, voa Não é? É, mas na verdade É o seguinte Eu na minha vida Eu sempre comecei Coisas novas De tantos e tantos anos Assim Eu era diretor Até os 30 Depois eu desisti Eu resolvi virar Autor aos 38 Sim Eu nunca tinha escrito nada Decidi que ia virar autor E resolvi começar A fazer stand-up Eu já tinha 45 Ok Então pra mim Isso não significa nada É mais uma fase É mais uma fase Agora eu vou começar Uma outra fase Não, e vai ser Salsincheiro Daqui que eu tiver assistindo Eu não Eu não teria Como ano passado Eu fiquei 3 meses em Portugal Esse ano Eu vou ficar mais de 2 meses Se eu tivesse contrato Da Globo Eu não poderia ficar Sim Então estou vivendo Uma experiência incrível Obrigado Globo É Valeu Exatamente Exatamente Cláudio É fechar com isto É isto Vamos fechar com isto Não sei se já viste Entretanto este monitor Que vem da China Isto de vez em quando Passa-se Marcos Já viste Tem vontade própria Dona Badalhoca pergunta Sabe o que quer dizer Badalhoca? Olha No Brasil é uma coisa horrível Mas é muito É praticamente indizível A sério? Sério Aqui podes dizer Badalhoca Não é uma coisa muito boa Esta mulher é uma Badalhoca Mas Badalhoca Na minha cabeça Badalhoca tem uma Contação levemente sexual Eu não quero que as pessoas Ficassem com essa imagem Mas eu vou dizer O que é que é Badalhoca O Badalhoca No Brasil A Badalhoca É alguém que não se lava É a bolinha de cocô Que fica presa No penteiro do cu Isto é Badalhoca? Isto é Badalhoca Eu não sabia Isto tem um nome? Tem um nome Aquela Também tem Mas eu não me lembro O que? Um pêlo que fica preso Não, não É aquele pedacinho de cocó É isso Cocó Tu és mulher Não tens esse problema Porque tu não tens pêlos As mulheres não têm pêlos Os homens que são homens Têm pêlos Exatamente aí Não é um carrapeto Carrapeto? Nós chamamos carrapeto É isso Sempre que já tivemos aqui Umista chamado carrapeto Badalhoca E por acaso Badalhoca É pá, aquela mulher É uma Badalhoca Tipo, não se lava Não é muito higiênica Mas é Badalhoca É Badalhoca Não se importa Esta é a dona Badalhoca Não deixa de ser quase um paradoxo Não é porque é dona Mas é Badalhoca Portanto, é uma senhora Mas é Badalhoca Conta uma piada de português Eu vou escapar dessa De seguinte Vou contar uma piada de português Que aconteceu comigo Porque no Brasil A gente chama Fita adesiva Acho que você chamou aqui No Brasil a gente chama de Durex 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 Fita adesiva é durex? Durex Durex E eu queria comprar Eu estava aqui em Portugal E queria comprar Fita adesiva Durex Durex Para mim Eu não sabia Eu perguntei para alguém Escuta, onde que eu compro durex? Aí a pessoa falou Na farmácia Eu falei, ok Estou em Portugal Mas veio aqui na farmácia Foi na farmácia Por favor Durex O cara perguntou Que tamanho? Uns 4 metros Isso é mentira É verdade Isso aconteceu contigo? Aconteceu comigo Isso é verdade Isso é uma piada Isso é uma piada 4 metros? 4 metros? Sim senhor Vamos arranjar 4 metros Para o senhor Incrível Fiz o meu comercial Isso é fantástico Então essa Bela história Vamos chegar por aqui Com muita pena minha Bom Cláudio Vamos recordar A tua presença Em Beja Dia 30 No Pax de Júlia Com o Pisa em Pé Que no Brasil Chamar-se-ia Pica em Pé Lá está Pica 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 Levar uma pica Sabes o que é levar uma pica? Sim, sim, sim Lá levar uma pica É mesmo levar com Levar uma pica Vocês não podem levar uma pica lá Porque levar uma pica lá Não, aqui Há quem gosta de vacua pica Quando vocês falam pica A única coisa que a gente ouve É Pisa Pisa A gente ouve No Porto Eu vi uma propaganda De um operador de TV Que tinha assim 120 canais com pica Eu falei Pô, mas vai gostar de pica Assim lá em Portugal Isso é que é Portografia a valer Pica Com uma data de canais Isso é que é Dizias Maria Dizias qualquer coisa Era, mas saber se havia algum Cartage Sobre esse Ah, espera aí Esse evento Esse evento Estava aqui à procura No face do Cláudio Ah, está ali Está no Está no telemóvel Do senhor Cláudio Não sei se é possível ver daí Mas Ok, pica em pé O nosso Rocha O Fernando Rocha Está a fazer um trabalho incrível Olha aqui Com este pica em pé Está pelo país inteiro E a levar humoristas Ao país inteiro Eu tenho que dizer isto Malta Malta do Alentejo Vocês queixam Ah, não há espetáculos É tudo em Lisboa Tudo no Porto Não trazem espetáculos para aqui Malta Vocês têm um espetáculo agora Vão ver o humor Vão ver o Fernando Rocha Vão ver O humor brasileiro Com o Cláudio Vão ver o Sete Estacas E mais o Ruben Branco Vai ser nosso convidado em breve Numa lupilesa Um jovem Humorista Que dá cartas No Youtube E que também tem espetáculo Portanto De stand-up Em palco Portanto Não se queixem Vão lá Informem-se lá Lá no Pax Júlia Numa tarde Que vocês Evitem dormir a cesta Vão lá Sabes que Dome-se muita cesta No Alentejo Mas também não está Tempo para isso Está muito frio Portanto Vão lá E adquirem as bilhetes Para este espetáculo Que vai acontecer Dia 30 De novembro E agora é contigo Maria Vamos fechar isto Portanto Vamos a dizer Entretanto Não falámos da Prozis Ah não falámos da Prozis O que é que é a Prozis? A Prozis é aquela plataforma É um site português Sim Que vende suplementação Vende vestuário Vende tudo o que quiserem Para se manterem Fites Saudáveis E pessoas mais bem dispostas Se usarem o cupom nas 10 Tem 10% de desconto Em todo e qualquer artigo da Prozis E agora Já agora Eu não resisto São só 2 minutos da vossa vida Posso? Claro que sim O programa é meu O Bomboninhas montou Eles agora têm uma cadeira de gaming Cadeira para jogar jogos de gaming E vejam isto São 2 minutos e meio Estes são os meus filhos, Cláudio Ai que Deus Adiós Fica com a grande alona Este é o Bomboninhas O rapaz Que já faz muitos vídeos Há muito tempo Gosta de jogar E já joga Só que agora Como já tem a sua grande alona Este é lá sendo minha Há uma cadeira De sentar Tem rodas E é para jogar Só que isto não vai ser do Bomboninhas Isso é meu Eu vou montar isto Sozinho Boa sorte Quando vocês tiverem isto E constam bem Quais têm informação Não vai colher nada bem Isto é aqui Já vou fazer rodas Tens quantos filhos, Cláudio? Dois Dois Adultos Eu tenho estas duas pestes Que têm esta relação Que já vais ver É isto A relação deles é isto Eu fiz tudo E tu Só pôs Só pôseste Para, Afonso Oi? Sou mais velho? Não Eu fiz mais E eu Estás estranho? O que é que aconteceu? Estás estranho? Tira aí Então Mas aqui está ótimo Isto é capaz de ser aqui do meu Isto é o próprio Isto é o próprio É a conexão 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 E agora? Sempre é o meu Contato Ah Estraga Ah não Bora lá A luta de irmãos Nada como uma boa luta de irmãos É um clássico de irmão É um clássico de irmão Não E esta cadeira é ótima Devo dizer É para jogos É para jogos Quer dizer Tu podes fazer tudo o que quiseres na cadeira Mas esta é uma cadeira de gaming Da Prozis Para sala de jantar já Isto é tudo improv dele O puto improvisa Olha Olha ele improvisar Oi? Não esquece Quando vocês querem isto Querem Sai Estrela Oi é Bebê Compre isto E põe Luxa Aí está O Bomboninhas Vai Um dia Destronar o Bombonas Muito obrigado ao Bomboninhas Eu estava na Guatemala Quando os meus filhos fizeram isto Para ajudar o Bombonas E muito obrigado Sensacional É a melhor coisa do mundo É ser pai Melhor coisa do mundo E quando Os teus filhos Não seguiram A área Quer dizer Um deles Chegou à área artística É um é músico E o outro é Economista Que coisa mais chata Ele está lá em Harvard Em Harvard? Muito bem Em MIT Olha que fixe Portanto Meus amigos É isto Foi um gosto Conversar contigo Claudio Espero que tenha sido um gosto Foi enorme Espero que tenha sido Tido aqui em casa Sempre que tenho aqui Um brasileiro Quero que eles se sintam em casa Porque este programa É maluco Beleza Eu só consigo dizer Beleza Com o sotaque brasileiro Tem a ver com aquele senhor Que está ali Ou seja ali em baixo Vai estar ali Aí Olha é para ti E enquanto mercado Na próxima segunda-feira Para mais um live show Do maluco Beleza Espero que tenham gostado Maria Nós não fechámos Temos de fechar isto contigo Não faz mal Então muito rapidinho Venham aqui ao Instagram Claudio Torres Gonzaga Passem por aqui Temos também o Facebook Aqui aberto Para vocês seguirem O canal Ventilador Já agora Também fazemos aqui um boost Ao canal Ventilador Subscrevam o canal E malta E malta Queremos que seja um patrono Vamos refrescar Refrescar E... Ah, temos mais um Temos mais um patrono Temos mais um patrono Obrigada Será que eu fui notificado? O novo patrono Chama-se Espera aí Eu vou saber E obrigado aos antigos patronos Aqueles que são sempre Assidos aqui O novo patrono Aliás, tivemos mais dois novos patronos Ah, sim O Ricardo Se eu não falar Se eu não falar Tem o canal do Comédia em pé também Então, bora lá Ah Pelo amor de Deus Se eu não falar do canal do Comédia em pé Comédia em pé O canal agora está bombando Porque a gente está colocando Uma porção do... Ah, bom, bom Comédia em pé? É o canal Canal do Comédia em pé Canal Não é mesmo o canal Se procurar os canais Filter Isso, tu sabes Channel Channel A gente está colocando todo Comédia em pé? Isso Comédia em pé Ok A gente está colocando todo Não, a gente está colocando Não, é canal do Comédia em pé A gente está colocando todo o material Dos 10 anos Canal Portanto, é canal de comédia Não, é Comédia em pé Comédia em pé É assim? É que nós estamos a produzir outros canais Estamos a produzir outros canais É outros canais Que depois ficam com os Canal Comédia em pé Não, não é Como ele ouviu Vai subir Ah, esse aí Ah, esse que interessa Pronto Estamos no certo Comédia em pé Isso aí Está vendo? Estes são vídeos incríveis De grandes comediantes Eu estou com Ó, tem um vídeo ali Cláudio Gonzaga Dezendo Comédia em pé Ok Ó, então Assinem Se inscrevam no canal Porque esse canal é muito legal Bota em like Todos os principais comediantes De todos os principais comediantes do Brasil Estão aparecendo nesse canal Aí garoto Está aparecendo no Youtube É É É É um Youtube Então é isso, malta Venham aqui Comédia em pé Se inscrevam Gosto E ativem todas as notificações Põe um gosto Põe um gosto Põe um gosto Gosto Já está Nós gostamos O Chico gosta Entretanto, estava a dizer Muito obrigada aos novos e recentes patronos Sabemos? Os novos patronos Eu queria pôr aqui uma musiquinha Mas eu deixei de ter aqui o som Como deu Não sei se a culpa é minha Se Desconectaste Exato O Ricardo Antunes Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Tiago Martins Novos patronos Maluco Beleza Muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado Aos antigos patronos Sejam patronos Ainda quem não é Em patreon.com Barra Rui Unas Vamos aqui Ao Maluco Beleza No Facebook Sigam-nos também Estamos no Instagram Queremos aumentar aqui O número de seguidores Para quem ainda não segue Sigam Depois temos aqui O canal Youtube Subscreve Já somos 300 395 mil Ok Olha que bom Quem é a nossa Convidada desta semana Maria Quem é a nossa convidada É a Teresa Guilherme É a Teresa Guilherme Sim Uau Vai sair amanhã Mais uma parte Desta nossa conversa Com a Teresa Guilherme Foi bem Foi extraordinário Foi muito bom Foi muito bom Muito ansiosa Muito ansiosa Muito bom É isso malta Venham também aqui Ao Instagram de Unas Sigam lá O nosso Exatamente Muito obrigado O Unas O Marco O nosso Marquinho Sigam o Marco Sigam o Marco Sigam a Maria Sigam a Maria Sigam a Maria E comprem o livro Com certeza Maluco Beleza Está bem A malta está baratíssimo E podem dar perfeitamente Para presente de Natal Justamente E é um bom presente Também está aqui Em várias plataformas É um bom livro E muito obrigada A malta De tweets Que nos teve A seguir Nesta conversa E este chat Maluco Que anda por aí Para a próxima Também podem fazer Donate E fazer parte Desta conversa Enquanto isso Podem apenas seguir Não é assim que se diz Sejam só followers Exato Exato Portanto já temos 6149 É isso Estamos a dar os primeiros passos Na tweets Obrigada Muito obrigado Voltamos então Na próxima segunda-feira Para mais um live show Muito obrigado Cláudio Muito obrigado Adorei Fogo muito a saber Que gostas do nosso país E que vai Sabe-se lá onde Passar o Natal Pode estar Num ponto qualquer do país Ou do mundo Não sabemos Muito obrigado Maria Obrigado Marco E fiquem bem Tchau amanhã À Teresa Guilherme A segunda parte No Maluco Beleza Tchauzinho Tchau